Também conhecido como duplo com dupla, este elemento de solo foi criado pela ginasta romena Daniela Silivas em 1988, e consiste em um duplo mortal na posição grupada com dupla pirueta. Tem valor H, no código de pontos atual, e é uma das passadas mais populares da ginástica artística feminina.